Ou hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que quando o bem se ausenta, as trevas avançam. Eu nunca pensaria que em 2022 eu iria ver e ter que comentar sobre esse assunto com vocês. Por exemplo, esse aqui é um programa de televisão, onde um chefe de cozinha prepara três pratos. E eu vou descrever detradamente para vocês os três tipos de pratos e os três tipos de carne. Meu irmão, nós estamos chegando numa época onde simplesmente eu estou com saudade da Inquisição. Porque é inacreditável. Um dos ingredientes, você está vendo muito bem aí o texto, é carne, paralapururu, coelhinho da Páscoa, humana. E o cara foi lá, eu falei, de onde é que... Ah não, fica tranquilo, gordito, gordito, fica tranquilo. Porque foi de um defunto que pegaram. É, começa assim. Ainda que seja completamente errado. Até chegar ao ponto que eles vão validar, validar as trevas. Quem não lembra aqui de Jezabel ou de Baal? Baal era assim, irmão. Julgava as crianças num buraco com fogo. Você não tem noção do que era o mundo no passado. E nós estamos voltando exatamente para as mesmas coisas. Eu vou só arreder isso aqui para poder monitorar aqui a filmagem. E nós estamos voltando para as mesmas coisas. Eu vou rodar o trecho aqui desse vídeo. E vou dizer para vocês, meu irmão. É inacreditável. As coisas que estão acontecendo com esse mundo, é inacreditável. A vontade que eu tenho é cavar um buraco no chão, enfiar a cabeça e aguardar a volta do Messias. É inacreditável. Eu não gostaria, eu não gostaria que a minha geração fosse a geração da volta do Messias. Eu gostaria que a minha geração avançasse com a sociedade. Para que quando chegasse lá em cima, eu falasse assim, ó, Jesus, o mundo estava uma merda, mas a minha geração batalhou. Fez o impossível para estabelecer os valores morais e éticos que compõem a Bíblia. Fez o impossível. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Está com cara aqui na minha geração. O que nós vamos ver aqui é de tirar o chapéu. Bom, se você não conhece o meu trabalho, recomendo que você conheça. Porque o mundo vai virar as trevas. Vão quebrar a economia, confiscar os bens. Cara, se eu contasse para vocês cada coisa que eu sei, vocês nem dormir dormiriam. Então assim, conselho que eu dou para cada um de vocês. Se você que é o meu contato pessoal, quer conhecer o meu trabalho, principalmente porque em 2023 você vai precisar, primeiro link aqui embaixo, na descrição, tá bom? Vamos acompanhar esse vídeo aqui para você ver, ó. Olha só. Você pode nos dizer os três ingredientes secretos? Eu vou tirar o som aqui, tá? Aí o cara fala que pode ser encontrado nesses prazos que você fez para a gente hoje. Ó, fígado de peixe. Leia muito bem essa aqui, ó. Carne, parará, pururu, coelhinho da páscoa, papai noel, humana. Ou, tubarão. São as três que foram feitas. Aí as pessoas ficam em choque, ó. Ó. A mulher fica... Até as pessoas das trevas ficam em choque. Ó. O cara olha, né? Ele fica em choque. Esses são realmente os três ingredientes. E aí acontece uma coisa interessante. Acontece uma coisa interessante. A produtora que está gravando, que está gravando esse episódio de culinária, obriga o entrevistador a continuar. O bem não continua, continua. Não para, não para a filmagem. Continua. Olha só. Né? Sim, eu acho que... Aí ele vai falar. Que tem um... Ah, não. É um preceito. Você é tão retrógrado. Você é tão cringe. Você é tão cringe. É só uma carnita muito louca. É. É. Agora eu tenho que espetar no tridente uma criança, fritar um óleo, para poder ser o legalzão. É. Ah, que cabruba. Então, olha só para tu ver, né? Ah, mas existe um instinto ao contrário disso. Aí, ó. Agora a produtora manda prosseguir com o programa. Continua. Não para, não. Nós estamos bem. Nós estamos bem. Está certo. Continua o programa. Ó. Mandou continuar. Todo mundo. A mulher olhou para lá e falou... Ih. Não. Continua. Continua. Vamos continuar. Todo mundo aí parado, ó. Ó. E aí volta, ó. Filho de peixe, tubarão e aquela carnita muito louca. Né? É. E aí, ó. Eu mesmo falo, Deus nos ajude, né? Tomara que ela comia o tubarão, né? Tomara que ela tenha comido o tubarão. Eu não vou prosseguir muito, porque basicamente... Basicamente é só isso. Não tem muito... Não tem muito mistério, né? Mas, meu irmão, você está percebendo onde é que nós vamos parar? Você está percebendo o nível? Não, mas... Mas o que é? Existe um tabu. Existe um preconceito. Por que a palavra é preconceito? Porque é um conceito que vem histórico. Se é um preconceito, é algo que é antigo. Por exemplo, música clássica é um preconceito. É um conceito de qualidade. Tu pega um arranjo musical, uma sinfonia que é feita em 432 Hz, a frequência que faz bem pro coração, faz bem pro corpo humano. Você escuta aquilo ali, as moléculas do corpo humano se aglomeram e você sai bem, você sai feliz numa... Tu entra num concerto, você sai outra pessoa. Aí, né? Não, mas é... Aí pega o funk, que é tudo um tchá, tchá, tudo um tchá, tudo um tchá. A novinha quebradeira raspou a bunda dela e foi... E eu tenho que achar aquilo ali bom. Porque se eu não achar aquilo ali bom, é um preconceito, meu irmão. É, porque eu gosto de música clássica, mas eu tenho que aceitar. Aí você fala assim, não, cara, tem que aceitar. Releva. Releva, gordito. Tem que aceitar. Só que aí, meu irmão, começa assim. Funk. Aí vem a uma zona. Aí vem subindo, subindo. Até chegar o momento que você tá vindo aí muito bem. Daqui a pouco, vão ter sacrifícios de... Crião, Paraná-Pururu, sãs, na televisão. Ah, você tá exagerando. Você tá exagerando. Meu irmão, já estão comendo carne, Paraná-Pururu, com a linha da Páscoa humana na televisão. Qual o próximo passo que você acha? Hein? Ah. E você reclamando de Deus. Deus não me ajuda. Olha aí, meu irmão. Olha os B.O. que Deus tem que resolver. Tá entendendo? Então, uma coisa que eu digo pra cada um de vocês. É que a humanidade, ela tá caminhando a passos largos pra desolação. Pra auto-ruptura. Só vai sobreviver Mochave. O cara, é incrível isso. Mochave ou família que segue o patriarcado. Só vai sobreviver isso. Eu mesmo já tô me organizando com pessoas pra fazer uma criação de Mochave. Eu não gostaria de fazer Mochave, não, meu irmão. Dizendo bem claro pra vocês, eu não confio em seres humanos. Mas, infelizmente, daqui pra frente, pra enfrentar esse dragão colossal, tem que se reunir com pessoas. E Mochave é uma comunidade de fazendeiros agrícolas. Então, eu já estou me reunindo com pessoas, vendo, né, a longo prazo, pra daqui a 3, 4, 5 anos, estar reunido com pessoas fortes de sobrevivência. Então, eu já tô, inclusive, eu tô me antenando isso. Se você quiser saber sobre Mochave e tudo, você entra aí, o primeiro link na descrição, participa do meu trabalho. Você vai, a primeira coisa que você vai receber é o meu contato pessoal. E você me pergunta sobre Mochave, que eu vou te passar todas as instruções, caso você queira participar. Mas tem um filtro por trás, tá? Bom, isso é um ponto importante. Outra coisa que é importante. Outra coisa que é importante. As leis estão cada vez mais dificultando os homens. Dificultando, meu irmão. Teve um cara outro dia que falou que testosterona é um composto que é gerado pelo ser humano que é maléfico. Não, um homem, testosterona é algo tóxico. Aí, meu irmão, eu quero estar tentado de testosterona. Meu irmão, eu quero exalar testosterona. Eu quero me sentir um leão, um roio, sabe? Rangindo, cara. Se eu pudesse, eu botava um animal na minha frente e caçava esse animal e eu roia. E rangava. É, é essa testosterona que eu quero. Você acha que eu vou ficar abrindo minhas pernas e enfiando o abacaxi aqui dentro? A testosterona, ela faz com que o homem não seja covarde. Faz com que o homem tenha culhão pra aguentar esse mundo. Então, isso é extremamente importante. Eu já falei como é que você tem testosterona aí. Então, assim, a gente tá chegando num momento que as coisas bizarras, as quais os nossos antepassados lutaram pra que não acontecessem, estão acontecendo. E vai chegar um momento que vai piorar. Então, o conselho que eu dou pra cada um de vocês, que tá assistindo esse canal aqui, é que, meu irmão, a única saída é você estar em comunidades. E lembra dos Amish lá nos Estados Unidos? É aquilo ali. É estar em comunidade. Porque você estando em comunidade, você é forte. Por exemplo, alguém invadiu a sua casa, invadiu o seu... Você não vai ligar pra polícia, você vai ligar pras pessoas que estão... Você vai se reunir com as pessoas. Ah, mas como é que você vai resolver isso? Eu não vou falar aqui, né, meu irmão. Eu não vou falar aqui. Pra que eu vou falar aqui? Então, praticamente, uma comunidade é um laço forte, onde você garante a paz e integridade entre as pessoas. Por exemplo, no Brasil, eu tinha uma fazenda, uma fazenda muito boa, tá? Muito boa. Eu vendi essa fazenda pra um cara que é policial. A fazenda, todo mundo que morava em volta, que mora em volta, é policial. Só gente importante. Só gente, assim, treinando com fuzil. E, cara, você tem um grupo de gente, não sei o quê, que passa a viatura da polícia duas vezes por dia. E o que acaba acontecendo é o seguinte, meu irmão. Pintou alguém estranho, os caras já dão um alerta. Então, essa força, ainda que não seja uma mochave, essa força, ela torna o lugar agradável. Agora, imagina se eu morasse num lugar entupido de esquerdista. Hein? Com um parafuso a menos na cabeça. Meu irmão, eu tava ferrado. Então, é isso que é importante você entender. Daqui pra frente, você vai ter... Ah, mas Humberto, eu fiquei sabendo que você tá na Itália. Cara, todo o país tá cagado. Eu tô mais ou menos na Itália, acho que tem uns 20 dias que eu tô na Itália. Eu não conhecia Itália inteira, porque eu tô no inverno, pessoal. Inverno, você fica dentro de casa o tempo todo. Não gostaria de viver assim, né? Mas eu posso dizer pra vocês que todos os países têm corrupção, têm esquemas, todos os países são podres e que também têm os seus problemas. A diferença é, tem países que os problemas são maiores e tem países que os problemas são menores. Por exemplo, na Itália, a segurança, ela é boa se comparada ao Brasil. Mas se comparada à Suíça e algumas regiões dos Estados Unidos é péssimo. Então, sempre tem um pariativo. Sempre tem um pariativo, tá? Então, não existe país perfeito. Coloca na sua cabeça, de uma vez por todas, que não existe país perfeito, tá? Todos os países têm os seus problemas. Se você for pra Portugal... Eu estive em Portugal antes de eu vir pra Itália. Estive em Portugal alguns dias. E, cara, Portugal tem um tupido de problema. Tem tupido de problema. Não pense em você que você vai pular do Brasil em Portugal e eu ir. Você vai viver a Suíça brasileira que não vai não, cara. Então, todos os países têm problemas. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. É isso que eu digo pra vocês. Por isso, apoia o patriarcado. Constitua a família com pessoas que vale a pena constituir. Se reúna com pessoas. É isso que vale a pena. Agora, não tem lugar perfeito. Não tem lugar perfeito. Todos os países têm problemas. De repente, você quer ganhar dinheiro? Beleza, cara. Suíça, Estados Unidos, você ganha grana. Agora, não pense em você que tu pôs. Tô na Suíça aqui, o país é maravilha. Mas vai passar 10 anos, vai ter alguém enfiando abacaxi em cima de você. Por quê? Porque o diabo, ele domina o mundo. Ele não domina o Brasil. Ele domina o mundo. Então, todos os países têm problemas, tá? Eu digo pra vocês, pra vocês poderem entender um pouco a situação. Eu mesmo, eu mesmo, falo pra vocês que desde o dia que eu saio do Brasil, do primeiro dia, eu sinto saudade do Brasil. Apesar que o Brasil é uma amostra. É como eu sempre disse, e nunca vou mudar o que eu falo. O melhor país do mundo é o Brasil. A terra prometida é o Brasil. Mas o povo brasileiro, infelizmente, é inaceitável. E eu lutei pelo Brasil durante 10 anos. E não mudou nada. Infelizmente. Mas eu digo pra vocês que o melhor país do mundo, a melhor terra do mundo, é o Brasil. Vocês não tem noção. Vocês não tem. Só quem tá fora que sabe que é isso. Você pode estar na Suíça que você vai sentir vontade de voltar pro Brasil. O Brasil tem sol, tem... Ah, não vou ficar falando aqui pra... Pra não ficar puxando o saco pra medida do Brasil, né? Mas o Brasil é um excelente local. Agora, existem países que você vai ganhar muito mais grana. Por exemplo, se você for pros Estados Unidos, com dois anos de trabalho nos Estados Unidos, você compra uma fazenda no Brasil. Isso é óbvio. Você vai demorar 40 anos pra comprar uma fazenda no Brasil. Se é que vai conseguir. Trabalhando aí no Brasil, se virando, às vezes, como engenheiro. Sei lá, como ajudante pedreiro, trabalhando em marcenaria, trabalhando com construção civil. Nos Estados Unidos, você vai tirar uns 4, 5 mil euros. Você vive num buraco com 1.500 euros por mês. Junta 3.500 euros. E você, em 3, 4 anos, você vai ter um dinheiro pra você ter uma fazenda, ter um sítio. Dá pra fazer. Então, tem países que vão ser propícios à prosperidade financeira. Mas, por exemplo, os Estados Unidos é um país, cara, que... Meu, você não vai ter o acolhimento que você tem no Brasil. Então, cada país, cada país tem vantagens e desvantagens. Não existe um país perfeito. Não existe um país imperfeito. Cada um tem as suas vantagens e peculiaridades. Até Moçambique tem vantagens e desvantagens. Então, fica aí a cabeça de vocês, tá? Só pra vocês entenderem. Ah, o cara saiu pra Itália porque o Brasil vai morrer. Aí o Lula vai apertar um botão vermelho e cabum e Brasil... Não, cara. Não. Não. O Lula não tem a capacidade de destruir o Brasil assim como você pensa. Ele pode dificultar a coisa. Mas, falando disso, voltando ao assunto que eu acho que é o mais importante aqui pra você poder entender. Nós estamos chegando num momento onde está ocorrendo o rompimento de todos aqueles conceitos que definem a sociedade. Por exemplo, há 20 anos atrás, esse cara que está gravando esse chefe de cozinha, ele pegaria pena de morte. Esse cara seria preso em alguns países pela prisão perpétua. Mas, nós estamos em 2022. Um ano do amor. O amor venceu e não sei o quê. O cara está numa televisão e ninguém está nem aí. Continua com o programa. Para vocês poderem ver como é que está a situação aí. Infelizmente, é isso. Não tem muito o que se falar. Mas, eu espero que esse vídeo tenha agregado os valores aí para vocês. Para que vocês possam instruir as suas famílias ao que é correto. Bom, ficando por aqui. Quem quiser conhecer meu trabalho, já sabe como me encontrar. Links aqui embaixo na descrição. Inclusive, Mochave, empreendedorismo. Como proteger o seu patrimônio a partir de 2023. Vai valer a pena. Como prosperar nesse mar de lã do que é o Brasil. Eu, se eu fosse você, eu conheceria. Primeiro link aqui embaixo na descrição. Tá bom? Fique na paz.